Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui quem está falando com vocês é o Luiz Carlos Burgos mais uma vez. E no vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa explicação sobre o amplificador operacional. Para isso nós estamos usando o Multisim Live. Na descrição do vídeo você tem um link para entrar no Multisim Live. Você pode se cadastrar gratuitamente, entrar na plataforma. E lá dentro também, além das experiências que você pode fazer, você também pode entrar no grupo da Burgos Eletrônica, onde nós colocamos lá diversos, nós vamos colocando aí ao longo do tempo, diversos circuitos eletrônicos para eu compartilhar com vocês, para quem já usa, para quem tem uma conta lá no Multisim Live. E a gente está usando essa ferramenta para explicar o funcionamento do amplificador operacional. O amplificador operacional, conforme eu já falei para vocês, é dos circuitos mais versáteis e mais usados na eletrônica. Você vai encontrar esse amplificador em diversos equipamentos eletrônicos, praticamente todo equipamento eletrônico tem amplificador operacional. E hoje a gente vai mostrar para vocês como o amplificador operacional pode funcionar como um buffer. O buffer é um amplificador que tem ganho de tensão igual a 1. O sinal que entra e sai dele tem a mesma tensão, porém ele dá um ganho de corrente. A corrente elétrica que passa pelo circuito de entrada dele é bem menor do que a que passa pelo circuito de saída dele. Então, como vocês sabem que a potência elétrica de um sinal depende da tensão e da corrente, se você aumentar a corrente que passa pelo circuito, você aumenta a potência do sinal elétrico. E é o que a gente vai demonstrar aqui neste circuito. Então, para isso, é bem simples. A gente vai usar o amplificador operacional básico, três terminais. Esse circuito já é alimentado, tá pessoal? O software já entende que esse circuito está alimentado. Um gerador. Nesse caso aqui, desse circuito, a gente vai deixar nosso gerador com 1 volt de pico a pico. Aliás, com 1 volt. Cada semiciclo, 2 volts de pico a pico, conforme eu já falei. O sinal vai entrar na entrada não inversora dele. Terra. Vamos colocar aqui um resistor na entrada. Vamos colocar uma carga, um resistor na saída. Vamos colocar aqui, ó, terra. Lembra que para o operacional poder amplificar, ele precisa de uma realimentação da saída para a entrada inversora. Tanto no amplificador inversor, como no amplificador não inversor. No caso do buffer, ele não vai usar resistor nessa malha. A realimentação é feita direto, por um fio, aqui, ó. Tá vendo, ó? A saída vai ligada direto na entrada inversora. E aí você tem o amplificador de ganho igual a 1. Então agora nós vamos colocar ele para funcionar, para que vocês entendam o princípio de funcionamento do buffer. Então aqui é o seguinte. A gente vai usar uma ponta de prova VA, volt ampere. Ou seja, aqui eu vou ter a tensão e a corrente que circula por esse ponto do circuito. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é que é a tensão e a corrente aqui na entrada do circuito. A corrente, pessoal, está de pontilhado. E a tensão... Corrente pontilhado... Aqui do lado direito a gente mexe na posição da corrente e do lado esquerdo no lado da tensão. Deixa eu fazer um trigger aqui, um trigger. Aqui, ó. Em termos de tensão tem 1V de pico a pico. Conforme eu falei. Aliás, 2V tem 1 aqui, menos 1 aqui, 2V de pico a pico, total. Agora, aqui o importante não é tanto a tensão, é mais a corrente. A corrente aqui, na entrada do amplificador, é ridícula. Deixa eu puxar aqui para vocês verem o valor. Vou colocar um cursor aqui. E vamos pegar os cursores da corrente, o I. Aqui é o I. Vamos colocar aqui, ó. I, corrente, corrente. Pessoal, sabe quanto tem de corrente na entrada do circuito? 7.3 pico ampere. Um valor ridículo. É um bilionésimo do ampere. Ou seja, o ampere dividido por um bilhão. Bem pequeno. Bem pequena a corrente aqui na entrada. A tensão é 2V pico a pico, a corrente é ridícula, muito pequena. Agora nós vamos ver na saída dele. Na saída. O que nós vamos fazer? Nós vamos parar aqui, ó. Vamos colocar esse ponto de teste aqui na saída. Na saída. Ligando o circuito. A tensão não mudou, continua a mesma. Bom, a tensão aqui, ó. Continua 2V pico a pico. Então percebam que na saída a tensão é a mesma que estava antes. Agora a corrente mudou. Agora na saída a corrente... Não, tem que pegar o cursor da corrente. Pronto. Agora a corrente. 2 miliamperes. Olha que interessante. Na entrada aqui não tinha quase nada de corrente. Na saída tem 2 miliamperes de corrente. Então perceberam como o buffer não dá ganho de tensão, mas ele dá ganho de corrente. Tá? Então agora pra vocês perceberem melhor, eu vou colocar as duas. Eu vou colocar a tensão e a corrente na entrada e a tensão e a corrente na saída. Cada uma de uma cor, ó. Tensão e corrente de entrada, tensão e corrente de saída. Vamos lá. Pô pra funcionar? Bom, a tensão e a corrente... A tensão na entrada e na saída é a mesma. Inclusive o azul aqui foi sobreposto ao verde. Não mudou nada. Agora, olha a corrente de verde da entrada. Quase nem se mexe aqui a linha. E olha a corrente na saída. Só olha os pontilhados, tá pessoal? Só os pontilhados. Olha a corrente de entrada de verde. Olha a corrente de saída de azul. Tá vendo? Então o buffer é isso. É assim que ele funciona. Ele dá ganho de... Vamos pôr aqui. Aqui a tensão e tal. A tensão não muda. A tensão é igual na entrada e na saída. Só que na entrada a corrente é ridícula. Quando a saída a corrente é maior. Então o buffer é usado pra isso. Pra dar ganho de corrente pro circuito. E outra coisa. Ele também é um casador de impedâncias. Porque esses circuitos têm impedância de entrada mais alta que a impedância de saída. Então por isso também ele é usado como casador de impedâncias. Pra quem não se lembra. Eu já expliquei em outro vídeo que impedância. É a resistência do circuito ao sinal. Quando ele está funcionando. Não as tensões contínuas que tem lá. Ao sinal elétrico. Tá pessoal. Então é assim que funciona o buffer. O buffer dá ganho de tensão não. Ele dá ganho de corrente. A corrente da entrada é pequena. A corrente da saída é alta. Buffer é um circuito usado em muitos equipamentos eletrônicos. Pra várias finalidades. Ou seja. Quando o circuito que vai ser alimentado pelo buffer precisa de bastante corrente. O buffer é usado pra aumentar a corrente da entrada dele. Pra fazer funcionar o circuito. Beleza pessoal. Então. Se você gostou do vídeo dá um like. Se você não gostou pode dar um dislike. Seja educado nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto meu muito obrigado. Inscreva-se no canal claro. Por enquanto meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.